Tretando uma laje DPS Uma obra de Muita importância Ligamento Com calma Fazendo um acabamento, né? Fazendo um acabamento, né? Vai levando o reguadinho Vai ficar bom, não precisa de pressa Muitas vezes o pessoal pressa Sem necessidade Lá já é carinhoso o negócio Dá uma olhada lá no Movimento da Da chegada do concreto A distância é longa, tem que ser muito Tranquilo o bombeamento Olha aqui nós temos uma mão Tipo uma mão francesa Uma linha invertida Segurando esse Esse beiral de laje Que compõe a fachada E apoia e sustenta as platibandas Tanto é que está aqui, ó Nascendo os arranques Da platibanda A platibanda Porque esse projeto aqui é um projeto Imponente, né? Um projeto de uma fachada moderna Aqui, ó Vigas longas Ali na Na região do salão de vela Da AME Aqui nós temos uma área De 70 metros quadrados Cruzada com viga aqui, entendeu? Então a preocupação da ferragem Aqui foi muito grande Fizemos uma parte de laje Aqui que não tinha E essa parte toda Recebeu negativo aqui no Apinopilar E lá na extremidade Também negativo Para poder fazer uma viga contínua Se não fosse assim Ia dar Uma ferragem absurda Mas está ótimo O serviço está Transcorrendo normalmente Uma concretagem com calma Concreto vibrado Provavelmente Que a gente vai ter que ter O uso de um vibrador Mais fino aqui Para poder Conseguir vibrar Essa viga alta Que tem 50 centímetros Aqui Provavelmente Vai ter que trocar O vibrador aqui Nessa região de ferragem Mas é bacana, viu? Graças a Deus Eu fui bem atendido Aqui na ferragem Essa viga Você viu que ficou campeã? A mulher da AME Lá Pediu para mim Se eu queria Que eu ia correr Eu falei negativo Ninguém corre Do pau bravo não Aí eu botei a laje Aqui também Viga contínua Com muito capricho O nosso mestre Conseguiu fazer Aquela ponta Conectada Lá naquela extremidade Naquela outra Viga em balança Entendeu? Então a viga se tornou Negativa A viga contínua Muito boa Estou fazendo esse filminho Aqui não tem problema Não, né? É a da moçada Então Para dar uma segurada De tudo, né? É, na verdade Na verdade Meu amigo O que manda muito aqui É você respeitar O cálculo estrutural Dentro daquilo Que você prevê, né? Prevê carga Agora aqui não tem carga Depois da laje, não É a carga do telhado Apenas Olha, o que que deu ali? Deu uma Um acidentezinha? Ali na desenvendou? O que que deu? Não, só estou trocando Ah, tá Tudo é A mão dele dava dano Eu ia emendar A ajuda de borrada Cuidado com a Comedecer essa laje aqui Uns dias, né? Tem que sempre estar molhando A partir de manhã, né? De tire aqui Já dá para jogar uma laje Já dá para jogar uma laje Mas não vamos brincar nada, não Eu deixo a mangueira Todo dia aí Molhar O EPS ajuda, né? Alivia o peso, né? Muito, hein? Eu dirijo Só que o EPS tem que acabar Com esse jeito aí Com a 3G12 É É Com a 3G12 Fica boa Hoje já não fica muito boa Não, não Tem que ser doce Até nós fizermos uma concretagem Lá na 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 Enviocegue Lá O que aconteceu? O de 8, rapaz, estourou tudo Estoura, não tem altura Para existir O de 8 Lá também não levou Sarrafiado e acabado assim, não Não, né? Não, não Foi tudo desorganizado Tem que deixar a camadinha Só tem um filé para trabalhar Mas está ótimo Eu vou Vou ficar por aqui Concretagem Então, sucesso total